Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Daniele Cardão do canal DelFestinha aqui no YouTube Estamos aqui hoje com mais um vídeo, desculpa aí na frequência dos vídeos Mas é que teve uns probleminhas aqui de família que não convém aqui ao caso Mas eu tô gravando os vídeos, tá? Tá? Enquanto isso, o vídeo é de comprinhas que eu fiz pro aniversário Volta ao Mundo do Daniel de 11 anos É, não foi muita coisa não, tá? Eu passei na loja e comprei Eu não vi mais coisas, por quê? Porque eu tinha ido na doutora E nesse dia eu tinha que buscar as duas crianças na escola, não tinha quem buscasse Então foi uma correria muito grande Eu saí da doutora já era quatro e pouco Eu tinha que buscar as crianças cinco horas A primeira criança, que era o Davi E a outra criança era cinco e quinze E era distante da doutora Então teve que ser uma compra, assim, tipo cinco minutos E ainda tinha que pagar, ainda tinha que pegar ônibus Então as coisas não foram tão simples assim Então, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal Estamos rumo a mil inscritos Fiquem atentos, porque vai ter um sorteio aí Muito em breve, pra gente chegar logo aos mil inscritos Vai se inscrevendo aí, porque Se a gente chegar aos 800, perto do aniversário do Daniel Eu vou soltar um sorteio, vocês vão gostar Vai ser uma coisa bem simples, gente Porque eu não vou exigir nada de mais de ninguém Todo mundo vai poder participar Lógico, quem tiver endereço no Brasil Vai ser pelo aniversário do Daniel Vai ser, provavelmente, o que eu vou dar de brinde Vai ser as lembrancinhas do aniversário do Daniel E aí eu quero dar logo, porque é doce, bala Essas coisas que eu ainda vou comprar Que são as guloseimas e algumas lembrancinhas Eu vou ter que dar logo, porque senão vai estragar Então vamos chegando aí logo aos 800 Pra gente poder soltar esse sorteio aí E agitar aí esse canal Porque eu preciso chegar a esses mil inscritos, gente Antes de dezembro, porque senão eu vou perder Minha monetização, gente Eu fiquei muito triste quando eu descobri disso Então me ajudem aí, por favor Então deixe seu like Deixe aí nos comentários qual a comprinha que vocês mais gostaram E vamos ao vídeo, tá Eu comprei Esse vídeo aqui é de comprinhas Mas é mais especificamente de brindes Que eu vou botar É, uns mini brindes pras crianças, né Todo ano, quase Eu sempre colocava de brinde Nas coisinhas das crianças E aí esse ano eu achei tão bonitinho Resolvi colocar novamente São essas reguinhas de números Eu acho tão fofinho E eles agora estão na idade entre 10 e 12 anos, né A idade das crianças na sala do Daniel E aí eles podem usar pra fazer trabalhinhos, né Pra botar as letrinhas direitinhas Tem de número, tem de letras É, tem É, é De 0 a 9 E de E o ABC Do A até Deixa eu ver aqui É o M E do N até o Z Se eu não me engano é assim que é dividido Eu não vou abrir Pra não pegar poeira Eu paguei É 3,50 É isso É, 3,50 Puxa, a mulher ainda me cobrou Ih, eu É, foram 3 Isso 3,50 cada um Tá Eu comprei 3 porque vem 12 E são 32 crianças Então eu comprei 3 Era pra mim ter comprado 4 pra dar 40 Mas eu achei que 40 ia ficar muita coisa E aí eu comprei só 3 É, ia ficar muito caro, gente A verdade é essa E aí eu comprei também Esses saquinhos com apito de De futebol Né, tipo bola de futebol Eu achei interessante que ia ficar diferente E também porque eu achei que Menina e menina podia usar Porque tinha uns que parecia Uma boquinha Tinha uns que parecia Uma corneta Ó, o da corneta Eu acho assim Até uns 4, 5 anos As crianças até brincam Mas mais velho É difícil E aí eu achei uma ótima opção Para as meninas também, né Elas tudo têm a mesma idade Entre 10 e 12 anos Pode ser que tenha um ou outro Que tenha um pouquinho mais de idade, né Acho que tem um menino que é repetente Mas mesmo assim Eu acho que eles vão usar Sem problema nenhum Menino ou menina É, eu comprei assim Cores que não fosse coisa Porque senão depois Na hora A gente tem que dividir Para menino e para menina Isso é muito ruim Esses apitos Eu paguei 6,90 Em cada pacotinho desse Esse foi mais caro Né Eu até achei Ele mais caro Mas tá bom, gente Já comprei Eu não vi o preço Agora Já foi E comprei também Uma coisa que eu gosto bastante Que eu gostava muito Nas festas infantis Acho que Quem já fez Muita festa infantil Quem já tem Assim mais ou menos A minha idade, né Já Já viu aí Por aí Em festa infantil Que é a língua de sogra É língua de sogra? Não é É É língua de sogra Eu gostava muito De brincar com isso Quando era pequena Né Eu queria ter comprado A mamadeirinha E a florzinha Mas aí ia ficar Muito difícil Para a gente dar Porque é aquela questão Aí divide menina Menino Ia ficar muito difícil Eu não queria fazer Essa divisão Né Tinha lá a florzinha Aí eu fiquei apaixonada Pelas florzinhas Mas ia ficar muito caro Então eu comprei Assim Que desse para os dois Menina ou menino E essa língua de sogra Eu paguei R$2,80 Né Vem Acho que são R$12 também E eu comprei Três pacotinhos Né Eu acho legal Né Davi que talvez goste Né Que ele é pequenininho E os outros também vão gostar Na hora do parabéns Eu não sei se vou deixar Para a hora do parabéns Se vou deixar para eles Brincar em casa E aí Eu vi uma coisa Que eu tinha visto Da outra vez Eu comprei O mais em conta O mais em conta não Tinha um mais em conta ainda Mas eu comprei Um meio termo Né Que eu achei que É Daria certo Porque geralmente Na época do aniversário Do Daniel Venta bastante E lá na escola dele Parece brincadeira Eu nunca vi lugar Para ventar tanto Eu comprei Eu comprei esse negócio Que eles chamam De suporte Para balões Né Tá aqui escrito Como suporte Com hastes Para cinco balões Ah Isso Esse daqui É assim Ele é uma Um quadradinho De MDF Né Pelo menos foi Mais ou menos O que a moça Me disse lá Na loja de festa Né Foi uma moça Que me viu lá Desesperada O que que ele acontece Ele vai ficar Ele é uma base Né Não sei se dá Para vocês verem Na foto É uma basezinha De MDF E aí tem Um Coisinha E aí vai ficar Os balões Assim em cima Não é balão assim Eu já mostrei Num vídeo aí De De comprinhas É um balão Que eu comprei Com umas É Nuvenzinhas Brancas Né Eu até fiquei De ver se comprava mais Mas eu não comprei Porque eu achei É um balão Muito caro Gente E na hora Chega na hora É muito balão Para encher E aí Talvez eu só fique Com aqueles 25 balões Mesmo E acabe enchendo Só eles mesmo As crianças Não levam mais Para casa Gente Porque já tem 11 anos É muito difícil E aí Na hora Das crianças Embora Gente É uma confusão Danada Para eles levar Essas bolas Aí fica sobrando Bola Para a gente carregar É muita coisa Para levar Esses aqui Eles podem botar Na mesa Dos convidados E pode botar Na mesa Principal Esse daqui É mais Para botar Na mesa Dos convidados Como a festa Dele vai ser Muito simples Gente É muito simples Vocês vão ver É simples mesmo Eu é que compro Coisas demais Mas Então eu comprei Esse Que é para 5 balões Eu paguei Acho que foi 11 reais Se eu viscer até 11,90 Tinha um Que acho que era 5 e pouco 7 e pouco Uma coisa assim Eu não me lembro O preço Que vinha só 3 Mas aí eu achei Muito simples De repente Se eu guardar direitinho Dá até para outros Aniversários Né Porque vai ter também O aniversário do Davi É Não sei se eu vou fazer Na escola Eu ainda vou ter que conversar Com a diretora Porque a escola do Davi É outra escola Não é a mesma Do Daniel Então não sei se lá Pode fazer festinha Né Se for igual Do Daniel Ainda vale a pena Mas se for Igual a maior parte Das escolas Não vale a pena Então Aqui é a notinha Né Porque eu gosto Sempre de Se eu acho a notinha Eu gosto sempre De estar mostrando Porque É Se fosse uma parceria Né Como a maioria Dos canais por aí Aí eu falaria Para vocês Mas isso aqui Eu comprei Tudo que eu comprei Então eu paguei aqui Ó Foi caro pra caramba Foi 48,50 Que eu paguei Nesses negócios Todos Mas eu sei que as crianças Vão gostar É só um mimozinho Gente Porque As crianças Gostam dos doces Mas eu sei que fica Sempre atrás De um brinquedo De uma coisinha simples É Eu ainda vou ver Se compro A mola Para eles Né Que eu queria comprar Um brinquedo mesmo Mas a mola Estava dois reais E pouco Cada uma Para mim Não compensa Gente São trinta crianças Eu não posso Comprar um brinquedo Muito caro Porque São muitas crianças Se fossem quinze Vinte Aí tudo bem Mas são muitas crianças Então Eu não posso Comprar brinquedos Muito Muito caros Para dar Para tantas crianças Assim A sala dele Tem muita criança Então eu espero Que vocês tenham gostado Aí do vídeo Não se esquece Se inscreve no canal Estamos rumo a mil inscritos Eu estou tão feliz Estamos chegando nos oitocentos Estou tão feliz E estou tão feliz Que esses vídeos Do Volta ao mundo Estão trazendo Bastante visualização Né Em breve A gente Eu quando eu resolver Se vou fazer ou não A festa do Davi Eu posso estar colocando aqui Estou pensando no tema Né Estou vendo aí O que que Davi Está gostando E vou ver na escola Direitinho Como é que funciona Até porque Davi faz o aniversário Num mês muito difícil Porque é fevereiro Então provavelmente Ou vai ser em março Ou vai ser Bem no início das aulas Então a gente nem sabe Como é que vai funcionar Isso aí Então não vai ser No dia do aniversário dele Se for na escola Né Então por enquanto A gente vai ver aí Como é que vai ser Né É Por enquanto A gente vai Comprando aí Conforme for comprando Mais coisas E o avião Gente É só tá faltando A parte de cima E as As Os Coisinhas Que segura A parte de cima Pra Pra terminar Aquele avião E Grudar ele Né Mas isso Eu vou deixar Mais pra frente Porque Não A parte de cima Eu tô fazendo Eu já comecei E Vou começar a cortar A outra Cortar Não Desenhar A outra Parte Já tô desenhando A parte de cima Eu já cortei Todas as partes De baixo Eu em breve Vou fazer um videozinho Rapidinho Pra vocês É que eu queria fazer Quando já tivesse Quase tudo pronto Porque Senão é cansativo Pra vocês ficarem Vendo preparativos De um vídeo Que vocês já viram É ele E ele ainda Não tá pronto Né Parece até que Eu tô enrolando Vocês Eu não gosto De enrolar Vocês Entendeu Eu queria já Com ele já Quase Pelo menos Com tudo cortadinho Entendeu É o meu objetivo Né Então Se inscrevem No canal Em breve Vamos ter Um sorteio Aí Né Quando eu Decidi Todas as lembrancinhas Direito Do Do Daniel E a gente Bater Aí Mil Oitocentos Iscritos A gente Solta O sorteio Pra gente Chegar aos Mil Inscritos E Deixe seu like Deixe aí nos comentários E vão se inscrevendo Aí no canal Porque Conforme vocês Foram se inscrevendo Se a sua inscrição For validada Isso vai Vai tá valendo Pro sorteio Tá bom Sorteio A regra Vai ser bem simples Porque Até porque A lembrancinha O que você vai ganhar Vai ser a lembrancinha Pro aniversário Do Daniel Vai ser uns Negocinhos De apito Coisinhas de criança Então se você Tiver uma criança E ela quiser ganhar Alguma coisinha Que as crianças Vão ganhar Lá no aniversário Do Daniel Você quiser ganhar Vai ser com muito carinho Muito amor E eu tenho certeza E eu tenho certeza Que você vai gostar De ganhar Vai se inscrevendo Aí pra tá me ajudando E aí você vai poder Tá dando Pro seu filho Seu sobrinho Sua filha Sua sobrinha Eu tenho certeza Que a sua criança Vai amar Porque eu faço tudo Com muito carinho Tá bom Beijinhos E até a próxima Tchau 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 Tchau